Pra você que tem orquídeas, que estão sofrendo com esse calor, que fica com as raízes secas, você não sabe o que fazer, hoje eu vou te ensinar um vaso com garrafa pet que é de semi-hidroponia. Você não vai ter mais esse problema, as suas raízes vão ficar sempre úmidas, mas saudáveis. Principalmente pra você que mora em cidades muito quentes ou muito secas. Abelhinha, eu tava procurando uma forma de deixar as minhas orquídeas, assim como elas vivem na natureza, que é justamente aquele clima meio úmido, elas gostam de estar com as raízes úmidas, porém, você sabe, apesar que as orquídeas gostarem de estar com as raízes úmidas, elas não gostam de muita água, de estar encharcada. Então aquela umidade do ar, ela é perfeita pras orquídeas, pras folhas principalmente, a gente pensa muito nas raízes das orquídeas, mas as folhas delas precisam de umidade também. E tá muito calor, a gente tá no verão, tá muito calor, e muitas pessoas ficam com receio de ficar toda hora jogando água na orquídea, toda hora molhando de fato as raízes. Pensando nisso, eu vi esse vaso feito de garrafa pet, super simples, abelhinha, assim, é uma coisa muito simples de você fazer. Você com certeza tem os materiais em casa e vai dar um grande resultado. Ele forma um microclima dentro da garrafa, aonde, além do benefício da água que você vai regar a tua orquídea, ela vai tá evaporando o que sobra, você vai entender conforme a gente for fazendo. E vai tá umidificando a tua orquídea toda. É uma maravilha! Vamos lá que eu vou fazer com essa daqui que tá precisando. Olha como ela tá bem desidratada aqui embaixo. Vamos junto comigo fazer. Vamos lá, você vai precisar de uma garrafa pet, não importa a marca, você vai precisar de brita, casca de pinos, humo de minhoca, lascas de carvão, cravo da índia e esse ganchinho daqui. Se você tiver esse gancho de outras plantas, é legal, você pode usar também. Eu vou tá usando uma tesoura pra cortar a garrafa e um ferro de solda pra tá fazendo os furinhos. Se você não tiver ferro de solda, pode ser uma chave de fenda, alguma coisa que você consiga fazer os furos que vão ser necessários pra garrafa. É importante, abelhinha, que a garrafa seja transparente e que esteja com tampa, tá? A transparência da garrafa é por conta da fotosíntese que tá fazendo e a tampa a gente vai tá utilizando mesmo. Precisa ter. Ah, não esquece, hoje tem pulo do gato, hein? Primeiramente, quando você tira o rótulo da garrafa, você percebe que tem uma marca aqui em cima e aqui embaixo que é onde fica o rótulo. A gente vai tá cortando bem no meio dessa marca. Você pode tá usando o estilete também pra tá cortando. O importante é que fique bem no meio. Agora, a gente já tá com os dois pedaços da garrafa, ó. Já cortamos. Essa parte de baixo, repara que tem uma marcação própria da fábrica aqui em cima e outra bem aqui embaixo. Você vai usar o ferro de solda ou a chave de fenda pra fazer uns furinhos no meio dessa marcação. Então, tem uma marcação. Dá pra ver bem a marcação? Tem essa marcação, você vai fazer aqui no meio. Que vai ser por onde, ó, vai ser por onde a água vai escorrer. Você vai já já entender. O ferro de solda é super facinho da gente tá fazendo. É muito prático. Pronto. Esses são os furos que você vai fazer na parte de baixo. Agora, nessa parte de cima, lembra que eu falei que a gente ia usar a tampa? Você vai fazer vários furinhos aqui na tampa também. A água também tem que escorrer por aqui pra poder drenar e não ficar em contato com a raiz da tua orquídea. Quanto mais furinhos você conseguir fazer na tampa, melhor pra drenagem. Tem algumas pessoas, abelhinha, que não fazem os furinhos aqui na lateral. Eu gosto de fazer porque além de ajudar a drenar mais ainda, você tem mais chances da umidade, quando a água evaporar, subir pra tuas raízes e poder pegar melhor toda ela, toda a raiz da tua planta. Eu gosto mais de fazer assim, ó. Tá vendo? É rapidinho, você vai fazendo até chegar mais ou menos nessa marquinha você pode fazer. Pode ser aleatório mesmo esses agora. É mais pra drenagem e pra tá subindo a umidade do ar. Vai ficar a parte de cima assim, a tampa toda furadinha e essa lateral daqui também furadinha. Embaixo dessa marcação. Agora você vai encaixar, encaixa bem e você vai fazer três furos que é por onde vão ficar pendurados o ganchinho. Então você vai fazer três furos. Um aqui, outro atrás, como se fosse um triângulo assim. Pronto. Não precisa mais fazer furo nenhum, não. Vamos mais usar o ferro de solda. Vou desligar ele aqui. Agora a gente vai colocar a brita nessa parte de baixo que vai ser o nosso reservatório. A brita tem que ficar tipo assim, um dedinho acima dos furos que você fez. Você vai colocar a brita. Um pouco. Quando chegar mais ou menos na altura dos furos, você vai colocar alguns cravos da índia. Não precisa ser muitos. Vamos colocar o cravo da índia. Agora você continua colocando a brita. Isso. O importante, ó, tá mais ou menos um dedo acima do furo. Porque o que que vai acontecer? O importante é a, ó, a tua tampa, tá vendo? A minha tampa, ela tá encostando na brita. Eu tenho que tirar um pouco. Você vai fazendo esse teste, tá? A tampa não pode ficar encostada na brita, porque senão não vai sair a água. Ela não vai drenar, né? A minha tampa não tá encostando na brita. Ela não tá totalmente tapada. Ela vai conseguir drenar. E vai drenar pelas laterais também. Bem, o importante é a brita ficar um pouquinho acima do furo, porque quando você molhar a tua orquídea aqui em cima, a água vai escorrer pelos furinhos da lateral, pela tampa e vai encher aqui o teu reservatório. O que que vai acontecer? Quando chegar na altura dos furos, a água vai sair. Então, nunca vai ter água encostada aqui dentro o suficiente que fique em contato para as tuas raízes ficarem absorvendo a água direto e aí ficar úmida demais acaba apodrecendo. Essa parte já está pronta. Agora nós vamos para a parte aqui de cima, que é preparar uma caminha com o substrato para a orquídea. O substrato para a orquídea eu vou usar esse daqui, que tem carvão e tem humo de minhoca e lascas de casca de pinos. Se você quiser colocar brita, pode colocar brita também, não tem problema. É que eu sempre penso assim, de que forma que a planta fica na natureza. Ela fica grudada na árvore, ela gosta de árvore, então vamos colocar mais casca de pinos. Não esquece que não pode colocar fibra de coco. Elas não gostam de fibra de coco. Elas preferem turfa, preferem a casca de pinos, até a brita mesmo. E a orquídea, ela gosta de bastante de matéria orgânica. Agora eu vou pegar minha orquídea, deixa eu dar uma limpadinha nela aqui. Tem vários brotinhos nascendo. Mesmo ela estando assim, a raiz dela está bem desidratada. Você vai colocar a parte, deixa eu ver como ela está aqui, você vai colocar a parte mais, aqui já dá até para fazer muda de orquídea, ó. Vou pegar essa parte daqui. Veja bem isso, ó. Acabei de tirar, soltou uma muda de orquídea com raiz, com tudo. Eu vou, inclusive, fazer um vaso maior, acho que eu vou fazer, peraí. Está vendo como aqui a jardinagem é sincerona? Olha lá. Eu ia fazer com esse pedaço todo de orquídea, mas aqui está dando para fazer outras mudas, eu vou aproveitar para fazer. Tem que pegar de um jeito certo, porque eu tenho que pegar com raiz junto. Acho que eu vou plantar ela assim. Veja bem, você vai colocar a parte da tua orquídea mais velha, encostada, bem encostadinha, na parede da garrafa. A parte mais velha da orquídea é justamente onde as folhas estão maiores. Porque provavelmente não vai sair broto dali. É muito difícil sair broto dali. A gente encaixa bem como se fosse uma caminha. Você vai fazer uma caminha, vai encaixar a tua orquídea e vai cobrir novamente com essas lascas de casca de pinos. Você vai deixar ela bem firme. Já plantei a orquídea aqui direitinho e naqueles três furinhos eu já aproveitei e coloquei o gancho que costuma vir em algumas plantas. Está vendo? Que é para você poder pendurar. Se você não quiser pendurar, não precisa fazer aqueles três furos. Agora presta atenção nisso daqui, abelhinha. Vou colocar mais para cá para não me molhar. Você vai regar normalmente a tua orquídea. Vê bem. Está vazando a água pela lateral de cima. E quando chegar na parte de baixo, onde a gente fez os furinhos, ela começa a escorrer por aqui, por esses furos. Então o que acontece? Por mais que você molhe abundantemente as raízes da tua orquídea, vai encher aqui aonde tem a brita, mas aonde tem esses furos que a gente fez, um pouco abaixo da brita, ela vai escorrer. Não vai deixar a água ficar em contato. E o que vai acontecer? Ela vai escorrendo normalmente. Gente, agora o pulo do gato. E o pulo do gato para esse vaso é justamente que antes que você me pergunte, meu Deus, se dá mosquito a respeito do mosquito da dengue. Não dá mosquito da dengue, abelhinha, porque ele está com brita. E a água estando com brita, ela não vai ficar um ambiente propício para o mosquito estar colocando os ovinhos. E o mais importante é o cravo da índia. Lembra que a gente colocou o cravo da índia? Então, isso é indicado pelo pessoal da vigilância sanitária. O cravo da índia é um ótimo inseticida para estar colocando na água. Conforme a água vai estar em contato com o cravo da índia, ele vai soltando aos poucos o princípio ativo de ser inseticida. Então, não tem problema, você não precisa se preocupar que realmente não vai ter mosquito, mosquito não vai colocar ovinhos, nada disso aqui. Pode ficar tranquila. Você vai molhar abundantemente a tua orquídea, sempre normal, como você sempre molhou. A grande diferença, o grande benefício desse vaso é o carinho, é o amor que você vai estar dando para as raízes da tua planta, para a tua planta como um todo. Porque ela vai, aqui dentro, ela vai formar um microclima. Essa água que ficou aqui, ela vai evaporar com o sol e essa umidade, as tuas raízes vão estar aproveitando. Vai ser maravilhoso para elas, elas vão adorar. A abelhinha, eu te garanto, em uma semana, no máximo duas semanas, você já vai ver pontinhas de raízes verdinhas, brotinhos saindo. É muito lindo. Eu volto para mostrar para vocês também. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.